Deck do Greninja e do Blastoise EX, bora testar. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? O que que é Fala Bugado? E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon TCG Live, beleza? Nesse vídeo aqui meus queridos, eu vou mostrar pra vocês o videozinho dos dois iniciais de água, que é o Greninja e o Blastoise juntos num baralho. São dois Pokémons em que o Bugado gosta bastante, porque pra quem não sabe minha tipagem favorita é água, e o Bugadinho decidiu juntar esses dois Pokémons e ver a sinergia deles em um baralho, e por incrível que pareça, ela é muito boa mesmo. E aí eu decidi trazer aqui pra vocês e mostrar como esse baralho é bem divertido e dá pra gente tirar umas partidas bem interessantes aí, beleza? E agora sem mais delongas, para pro vídeo. Então meus queridos, vamos lá, o Bugadinho vai explicar aqui pra vossas senhorias o deckzinho de Greninja com o Blastoise aqui pra vossas senhorias, um baralho que eu confesso que eu me diverti bastante testando esse baralho, inclusive em live, cara, que deckzinho gostoso de se jogar, principalmente porque tem dois iniciais que eu gosto muito, porque o Bugadinho gosta muito de Pokémon de água, né? Então testar deck de água com Blastoise e até mesmo um Greninja, cara, isso aqui é incrível. Então antes de mais nada, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e balancinho aqui embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo. O Bugadinho vai explicar aqui pra vocês este baralhozinho lindo e maravilhoso, cheiroso aqui pra vossas senhorias, beleza? E pra não estar perdendo nenhum conteúdo, se inscreve aí. Ah, e a loja patrocinadora do Bugadinho está com promoção na loja, confere lá depois, o link tá na descrição do vídeo, se o REC TCG, beleza? Lembrando que lá já tem a pré-venda da coleção Coroa Estelar, então confere lá depois. Se você usar o cupom do Bugadinho, você ainda tem 5% de desconto em todos os produtos da loja e 2% de cashback, então confere depois, o link vai estar na descrição do vídeo, junto com o código também, pra você ter desconto aí nas suas compras, beleza? Se eu não me engano, semana que vem já lança a coleção, então dá uma conferidinha aí depois para vossas senhorias, beleza? Então vamos lá começar aqui explicando pelo próprio Greninja EX. Greninja EX é o seguinte, ele tem o primeiro ataque dele aqui, que é o Espada Ninja, ele dá 170 de dano, e depois que você dá esse ataque, ele tem um efeito, você pode procurar por uma carta do seu baralho e coloca na sua mão, e se ele embaralha o seu baralho. Então você bate e escolhe qualquer carta que você quiser do seu baralho, e ela é só na sua mão. Isso aqui é uma coisa muito boa, porque às vezes você puxa o que você precisa, pra estar fechando o combo num próximo turno, isso é muito maneiro, além de que o Greninja também tem um segundo ataque dele aqui, que é o Barricada de Miragem. Se escarte duas energias deste Pokémon, esse ataque causa 120 dano a dois Pokémons do seu oponente. Então ele bate no banco, no ativo, dois no banco, em dois qualquer. Então, ou seja, lembrando, tá? Mas esqueci, que o Palkia, a habilidade do Palkia V.A., você só liga em Pokémons de água, tá? Então se você for usar a habilidade do Palkia pra ligar, por exemplo, num Greninja, num exemplo, você tem que fazer isso quando ele estiver na forma de Froak, antes de você evoluir com o Doce Raro, porque quando ele evolui, ele vira lutador. Então o Palkia não vai ligar energias nele, tá? O Palkia só vai ligar em Pokémons de água, então fica ligado nisso. Caso você queira fazer o combo de ligar três energias pra estar batendo em dois Pokémons com o Greninja, dá pra você fazer isso também, mas use o Palkia pra ligar no Froak, tá? Antes que vocês façam alguma cagada e esqueçam disso, não se esqueçam que ele vira lutador. Beleza? Então isso aqui ajuda também a gente, né? Porque além de a gente ter um Greninja X que bate, em dois Pokémons 120 a gente ainda tem um Greninja Radiante. Então são duas opções aí pra você bater nos Pokémons oponente e tá agilizando as suas jogadas também, tá? Aqui o Froak, pra gente tá evoluindo só com o Doce Raro para o próprio Greninja. Beleza? Estamos aqui também com o Greninja Radiante. E já adiante é o seguinte, tem a habilidade que você descarta a energia da sua mão e puxa duas cartas do seu baralho. E também tem um ataque ao Estrela Ninja de Luar, descarte duas energias deste Pokémon, esse ataque causa 90 de dano a dois Pokémons do seu oponente. Então assim, além de você ligar rapidamente no Greninja com o Palkia, no Radiante, você pode ligar no Froak, depois você evolui pra Greninja no EX e bate. Então a gente tem essas duas opções pra tá batendo no banco do seu oponente pra tá agilizando a sua jogada. Isso aqui vai ajudar muito, mas muito mesmo você, porque você tirar dois Pokémons do seu oponente vai acelerar seus prêmios e isso aí vai fazer com que você vença muitas partidas aí também. Beleza? Lembrando, se tiver uma Manaf no banco do seu oponente, você não consegue bater com esses dois Greninjas. Não se esqueça disso, que o Manaf protege tomar dano. Falando em Manaf, estamos aqui com Manaf, porque tem uma habilidade que é o seguinte, prevendo todo o dano causado aos Pokémons do banco de ataque do seu oponente. Ou seja, o Manaf protege dano, protege Greninja, protege Caldabrado, Pokémons que dão dano no banco, levando dano e não contador de dano. Então, ou seja, é... Dragapult, buguei, Dragapult, Cressélia, e Seiblai consegue dar dano tranquilamente no Manaf. E até mesmo o Tsari. Beleza? Estamos aqui também com o Pau, que é forma origem V. O Pau que é o seguinte, o primeiro ataque dele, quando você bate, você pega um estágio, mas a gente não vai precisar fazer isso nesse nosso baralho. O segundo ataque dele aqui, dá 200, e durante o próximo ele não pode atacar. Mas a cereja do bolo é o nosso Pau que é forma origem V. Astro. Porque ele tem uma habilidade que é o seguinte, durante o seu turno, você poderá ligar até 3 energias de água da sua periça de kart nos seus Pokémons de água. Por isso que eu falei pra vocês que ele só liga no Froak, porque o Froak é um Pokémon de água, depois você evolui pra Greninja, você não consegue ligar com a habilidade do Pau que, tá? Como desejar, e depois você só pode usar um poder V. Astro por partida. Então, ou seja, você vai usar o Pau que é pra agilizar a ligar as energias ou no Pau que, ou no Froak pra estar evoluindo depois pra Greninja, ou até mesmo no Blastoise. Enfim, o Pau que vai ajudar você a ligar as energias rapidamente pra você sempre ter alguma energia ali pra estar batendo. Então, mesmo que você descarte as energias, o Pau que vai estar te ajudando nesse tipo de situação. Fora que o Pau que também dá uma porrada até que doída, ele dá, o ataque dele é o seguinte, é uma areia de subespaço. Ele dá 60 de dano, mas esse ataque causa 20 de dano pra cada, dano a mais pra cada Pokémon no banco, o banco seu e do seu oponente. Então, se eu não me engano, o Pau que abate 260 quando tá os bancos tudo cheio, né? Porque é 20 ali, 20 ali, 200, mais o 60, 260. Beleza? Estamos aqui também com o Squirtle, pra gente tá evoluindo ele pra Blastoise EX. O Blastoise EX é o seguinte, a gente vai evoluir também com o Doce Raro, ele tem uma habilidade que é o seguinte, esse Pokémon recebe 30 de dano a menos de ataques do seu oponente, depois de aplicar a Fraqueza EX tem. Então, a gente sempre vai tomar 30 a menos, isso aí vai ajudar a gente a tancar alguns ataques pra gente conseguir vencer alguns Pokémons, né? Por exemplo, a gente, porque a gente não consegue com esse baralho, dependendo de alguns Pokémons, tem um HP um pouquinho mais alto, a gente não consegue bater e já derrotar o oponente. Esse baralho, ele bate duas vezes em alguns Pokémons, dependendo do HP, tipo um Share-Zide, por exemplo, mas a gente consegue vencer ainda tranquilamente. Só a gente jogar direitinho com o baralho, a gente tanca também com o Blastoise, então dá pra gente controlar a situação e conseguir vencer a partida fácil, fácil. Só a gente jogar direitinho, esse baralho aqui é incrível por isso, ele dá uma tancada, principalmente o Blastoise por causa do... que toma menos dano, e a gente consegue depois finalizar no próximo turno tranquilamente, beleza? E o ataque dele é o seguinte, é o Canhões Gêmeos, ele dá 140 de dano pra cada energia que você descarta de água, só que ele só descarta no máximo duas energias de água, tá? no ataque dele, então o máximo que você vai dar com o Blastoise é 280, porque só descarta duas, então... Mas você pode descartar uma também e dar 140, mas no máximo duas você consegue descartar da sua mão pra dar o daninho aí, tranquilo? Estamos aqui também com esse Biduf, porque tem 70 de HP pra não ser derrotado facilmente por o Dragapult, tá bom? Ou pro Save Live, por exemplo. Estamos aqui também com o Bibarel, quando a gente evolui o Biduf pro Bibarel, a gente tem uma habilidade que é o seguinte, uma vez durante o seu turno, você poderá comprar até ter 5 cartas na sua mão. Isso aí vai ajudar em algumas situações, caso sua mão esteja vaziazinha, seu Bibarel puxa mais cartas e você tem mais recursos pra você estar utilizando, tá? Estamos aqui também com o Aspirador Perdido, o Aspirador é o seguinte, você pode banir uma carta da sua mão para a Lost Zone, ou Zona Perdida, e quando você faz isso, você escolhe uma ferramenta ou um estádio em campo e também bane para a Lost Zone. O Aspirador é pra gente tirar alguns pokémons que, por exemplo, Raio Fúria, que liga aquela cápsula ou liga até mesmo aquele pingente pra estar mantendo HP, a gente usa o Aspirador, tira e a gente consegue deitar com o Blastoise tranquilamente ou até mesmo outras situações que você queira usar o Aspirador. Lembrando que caso você, quando você usar o Aspirador, você escolhe uma carta da sua mão e ela vai ser banida para a Lost Zone e essa carta nunca mais pode ser utilizada. Então, pense nisso quando for fazer a sua jogada. Tranquilo? Estamos aqui também com o Balaninho, o Balaninho quando você estiver você traz um pokémon básico do seu baralho para o campo, do seu baralho, é, traz o pokémon do seu baralho para o banco, na verdade, para o banco, perdão. Doce Raro, Doce Raro é o seguinte, você vai pular um estágio de evolução do seu pokémon. Você vai pular o do Froak para a Greninja X, sem precisar evoluir para a Frogadir e você vai pular aqui o Squirtle para a Blastoise, sem precisar evoluir para o Artuddle. Lembrando que quando você usa o Doce Raro, você tem que ter o Doce Raro e evolução do seu pokémon na sua mão para você estar evoluindo. Basicamente é isso que o Doce Raro faz. Então ele pula um estágio de evolução. Lembrando que o pokémon tem que estar um turno ali para depois você evoluir ele e usar o Doce Raro, tá bom? Estamos aqui também com o Poffing do colega. Quando você ativa ele, você traz dois pokémons com 70 de HP ao menos do seu baralho para o campo. Ou seja, ele traz aqui o Bidoof, o Froak, o Squirtle e o Manap, tá? No caso, o Palkia, o Greninja, o Palkia V e até mesmo o Greninja Adiante, a gente consegue utilizar, a gente vai trazer com a Bolaninho eles mais tranquilamente, beleza? Estamos aqui também com o Recipiente Terrestre. Quando você descarta uma carta de sua mão, escolhe duas energias básicas do seu baralho e a desola na sua mão. Estamos aqui também com a Recuperação de Energia Superior. A Energia Superior é o seguinte, você descarta duas cartas da sua mão, escolhe até quatro energias da sua perda de descarte e a desola na sua mão. Lembrando que cartas descartadas pelo efeito da recuperação não voltam para a mão. Então se você descarta uma energia pelo efeito da recuperação, ela não vai voltar para a sua mão, tá bom? Estamos aqui também com o Substituição. Você troca o seu pokémon ativo para o pokémon do banco ou seu a sua escolha. Estamos aqui também com o Superbara. A Superbara você escolhe três cartas da sua perda de descarte, sendo elas pokémons ou energia básica que eu volto em baralho e embaralho seu baralho. Ultrabola. Ultrabola você descarta duas cartas da sua mão, escolhe qualquer pokémon do seu baralho e adiciona a sua mão. Estamos aqui também com decodificação de Kriptomania. Essa carta é o seguinte, você pega duas cartas que você quiser do seu baralho, embaralho do seu baralho, depois você bota essas duas cartas na ordem que você quiser no topo do seu baralho. Isso aí é para caso você usa essa carta, ao invés de você pegar o Merida, você pegou a Kriptomania, você tem um Greninja, você usa a habilidade do Greninja, essa carta é a energia, puxa as duas cartas que você botou no topo ou até mesmo usa o decodificação, usa o Bibaral e puxa essas duas cartas que você colocou no topo do baralho também. Fazendo com que você puxe essas cartas que você precise, dependendo da situação. Tá bom? Irida, Irida você escolhe um pokémon de água e um item do seu baralho adiciona a sua mão. Irida agiliza a gente a estar puxando um doce raro e um Blastoise para estar evoluindo o pokémon ou até mesmo puxando uma outra bola e um Froak. Enfim, dá para a gente fazer algumas situações aí ou um doce raro ou uma outra bola para evoluir o Greninja caso a gente já tenha um doce raro na mão. Enfim, Irida vai ajudar a gente muito, mas muito neste baralho aqui. Que será? Que será? Você ou seu oponente vai pegar a mão, embaralhar, botar no fundo o baralho e você ou seu oponente vai puxar o tanto de cartas de acordo com o tanto de prêmios que cada um tiver. Se você tiver 6, você puxa 6, você puxa 4, você puxa 4 ou o oponente da mesma maneira. Depende do tanto de prêmios que ele tiver. Beleza? Boss ou Order Chefia. Essa carta é a seguinte, você puxa um pokémon do banco e seu oponente para o ativo à sua escolha. Estamos aqui também com o Cinturão Máximo. O Cinturão Máximo é o seguinte, você vai ligar no seu pokémon e quando ele atacar um pokémon do seu oponente ativo que for um pokémon EX ele vai dar 50 de dano a mais. Lembrando, antes de aplicar fraqueza e resistência. Então, isso aqui é para ajudar o Blastoise a atingir uns danos um pouquinho mais alto, né? Porque ele dá 280, se você dá mais 50 ele bate 330. Então, a gente consegue derrotar o Charizard com uma porrada só. Beleza? Compartilamento EXP. Essa é a carta seguinte, você vai ligar geralmente nos seus pokémons do banco. Por quê? Porque quando o seu pokémon ativo for nocauteado pelo dano do ataque do seu oponente, você poderá mover a energia básica daquele pokémon que for nocauteado para o pokémon que está com esta equipamento ligado. Então, ou seja, você liga geralmente no Blastoise, no Green Ninja. Esse seu pokémon da frente foi derrotado. A energia que estava nele, você liga nele. Basicamente isso. Você liga apenas uma energia. Tranquilo? E colocamos aqui neste baralho exatas nove energias de água. Beleza? Decks explicado. Bora mostrar agora na prática como esse deck é forte e muito divertido. Bora. Vamos lá para a primeira batalha de vídeo contra o Baeck 2024. Vamos lá, Baeck. Aqui que você manda para nós. Lembrando, se você quiser acompanhar as áreas do bugado, o link das áreas do bugado vai estar na descrição do vídeo, lá da roxinha, caso você queira, ou se você quiser acompanhar aqui pelo YouTube, no mesmo horário. Começa uma da tarde e vai até cinco ou seis da noite, tá bom? Se você também quiser ajudar o bugadinho, link, eu fiquei maluco. Seja membro, aqui embaixo em seja membro que você ajuda muito o bugadinho, além de você ter acesso antecipado aos vídeos do canal, você também tem acesso ao WhatsApp exclusivo só para membros e também sorteios uma vez por mês também só para membros aqui no canal. Beleza? Então vamos aqui, vamos. Será que é o Rorimun? Cintbox? Esse aqui é Dark, né? Então, vamos ver, vamos ver. Não sei que baralhozinho é o dele, vamos escolher. Recuperação. Milzinho na frente. Bom, ele começa. Boninho. Cara, se tem 1000 EX já não é um Cintbox. Então eu chuto um Rorimun, talvez. Acho que talvez seja um Rorimun. Será que vai trazer uns Qualca? Não sei, não sei como é que está a mão dele. Os Qualca, talvez, dê para ele fazer alguma coisa, né? Nossa, que lindo. Samurote V? Ok, bem diferenciado, na minha opinião. Tá, lembrando, caso você queira, caso você queira, não é... Lembrando que o Bugadinho está com a garganta meio ruim, ainda está todo doente, ainda, infelizmente, mas logo, logo o Bugadinho vai estar melhor. Beleza? Vamos aqui, cara, palquiazinho, vamos de palquiazinho, aqui eu vou ligar essa energia no Squirtle, e aqui eu vou dar uma Kisera, porque minha mão está marromena, e também eu posso atrapalhar a mão do oponente, porque eu também não sei a mão dele. Tá, aqui já dá para fazer alguma coisa? Eu vou fazer uma loucura aqui, ó. Eu vou descartar essas duas, trazer um Biduf. Eu já deixo o Biduf aqui, e eu consigo usar um Biduf no próximo turno, vou dar uma porradinha aqui de 20, não tem problema, e aqui a gente continua. Possivelmente ele já vai, então não sei que tem um boss para puxar e já bater no Samurote, né? Que na verdade ele tem que estar com um dano para o Samurote bater 220, acho que é 220 que ele bate, né? Tênis, será que eu melhorei a mão dele? Espero que não. Bola pesada, achou um Greninja, vai descartar e puxar duas, beleza. Absoul. Tá, realmente eu não faço a menor ideia que daí que eu leio ele, cara. O que o Absoul faz, mano? Esse ataca 10 de dano a cada um dos pokémons seu oponente. Ah, então ele vai pingar dano em todo mundo, depois vai bater de Samurote. Cara, até que interessante. que você sempre vai ter dano nos pokémons do oponente para bater 220. Tá, pegador, mas o Samurote Véastro já era. Maka, vai pegar o Véastro, deve já evoluir inclusive. Qual que é a habilidade dele mesmo? Acho que ele pinga dano, né? No pokémon do oponente. Ele vai botar o Absoul e vai pingar dano em todo mundo, possivelmente. Que ele bota 10 em todo mundo, então o Samurote consegue bater os 220 dele tranquilamente. Pegador. Tá, tem que ir pra puxar pra frente. Biduf? Biduf. Ok. Dá-lhe que dá-lhe, né? Trazer meu Bidufzinho pra frente. Mas ele não dá mais dano, né? Mas ele tá dando install mesmo. Tá, batendo todo mundo. aqui é aceito. Ultra bola. Vamos evoluir aqui então. Vamos dar uma outra bola. E puxar um pau que é Véastro. assim a gente já até evolui. E usa o Bibarel pra puxar. Cinco cartinhas. Ok. Deixa eu ver o que eu faço. porque o meu Bibarel na frente não dá pra fazer muita coisa, né? Vou usar você. Assim eu trago outro Biduf e outro Froak. no caso aqui o meu Palkia ele só liga nos Pokémons de água. Ele não liga nos nos Bibarel da vida, né? Então vou fazer o seguinte. Liga essa energia aqui e passar. Porque já que ele quis me dar o stall, né? Então a gente aceita o stall, né? Vem que vem, fio. Manda esse stall pra nós. que a gente aceita. Palkiazinho. É. Triste que tipo assim ele vai deitar o Bibarel eu chuto. Agora. Então. Qual que é a fraqueza dele? É grama. Ok. Então o Grinja não não dá tanto efeito assim nele. Vai ecoar. E vai bater de tipo pra tirar a gel da frente. e aí ele deita o Palkia não deita, né? Se eu botar o Palkia na frente ele não deita de primeira. Nem o Grinja, inclusive. O Grinja nem tá com dano, né? Ele bate só 220 e ele bota pela habilidade de ver Astro ele bota 40. Então ele não deita nem o Grinja. é, possivelmente eu bateria de Grinja no próximo turno. Seria uma ajuda. Opa. Inspirador. Eu pegaria um Bibarel batendo de Grinja o que me ajuda também. Queria deitar isso aí primeiro, né? Então os próximos a gente consegue fazer alguma coisinha também. Eu ia ligar no Bibarel pra deitar mas como ele já vai ligar eu consigo aqui fazer uma pequena gambiarra. E aí? Ou dou um Top Deck Bibarel e fico feliz também pra fazer alguma coisa. Não sei o que ele tá pensando não, foi só bater, fio. Pronto. Deixar o Bibarel. Eu achei que ele não ia bater, cara, porque deu Stahl. Eu não imaginei que ele ia já bater de início, não. Eu na verdade eu pensei, ah, beleza? Ele bateu. Tá de boa. Bom, aqui eu vou ligar você. Aqui eu vou descer o Top Caboclos. Aqui eu vou usar a minha habilidade do Palker. Vou ligar duas energias em mim. E vou ligar o Topo no Palker. No outro Palker, no caso, né? Aqui eu vou bater 170. E vou pegar o Bibarel. Espero que ele não dê Stahl, inclusive, no outro Bibarel. Porque ele me quer. Porque ele vai pegar o Kisera também. Mas como ele não vai deitar meu bicho, né? Então... O Bibarel já me ajuda aqui mais ainda, né? Que eu bato nele. De novo um Greninja e posso pegar o Kisera. Ou outra coisa, né? Porque eu puxei uma coisa com o Bibarel. Então já dá pra fazer alguma Gabiarra. No caso, ele só tem dano pingado. Igual eu falei, ele pode pingar dano aí pra bater 220 com a habilidade de Vé Astro dele. Mas ele não derrota o Greninja. Então eu tô tranquilo. Tem que bater duas vezes nele. Essa é a vantagem desse deck, tá, meus queridos? A gente... Mesmo que a gente tenha que bater, dependendo do Pokémon do oponente, duas vezes, a gente tanca bastante dano, né? O próprio Blastoise tanca, o Greninja tanca, né? Tem alguns baralhos aí que tem que bater duas vezes na gente pra estar vencendo. Então, às vezes você pensa, ah, o Blastoise bate 280 só, ele não derrota qualquer Pokémon. Mas ele tanca com a habilidade. Então, assim, é um deck tanca e bate, tanca e bate. Você tem que fazer a estratégia direitinho pra gente estar vencendo o oponente. Então não... Não deixa de ser um deck... Cara, eu achei interessante essa versão aqui. Eu não tinha pensado nunca nessa versão. A galera me mandou. pra gente estar testando aqui com vocês, tá? Então bora. Arvin... Não pegou nada. Oxi. Será que o cara já quitou? Porque... Ninguém usa arvinho e não pega nada. Cara... O cara pensou demais e acabou o tempo? Ok. É, aparentemente, Dona Judite começou a bater na criança e a criança desistiu. Pelo que eu estou entendendo aqui. Tudo bem. Porque não faz sentido nenhum que ele, tipo, do nada, né, tipo, não quis fazer nada. Isso não existe. Ah... Cara, eu vou dar um que sério, então. Embaralhar a minha manha dele. Pra ver se eu consigo fazer... Nossa, meus blastores estavam todos ali, né? Mas aqui, cara, o cara já desistiu. Vamos ser sinceros. O cara não... Ele não vai fazer mais nada aqui. Então vamos bater de greening, vamos derrotar ali. Vou pegar dois prêmios, vou pegar um blastoise pra minha mão. E... Basicamente, ele... A gente deve ganhar aqui por... Como é que fala a frase? Por... Tempo, né? Porque, basicamente, eu tenho quase certeza que ele quitou. Ou a Dona Judite foi lá e bateu nele. Porque, enfim... Mas vocês viram que deu, pelo menos, pra demonstrar um pouco do deck. Green Ninja, o pau que ele pra tá batendo. Só não demonstrei o blastoise pra vocês, mas vamos ver se eu acho uma partida pra tá demonstrando ele também. A vantagem do greening é essa, né? Que a gente bate, tipo, por exemplo, eu tenho um doce ar na mão, eu posso bater e puxar um blastoise. Você puxa exatamente o que você precisa pra partida, né? Então isso aí ajuda você dependendo da situação, né? É, aparentemente, realmente a Dona Judite bateu nele e aí ele acabou que ficou sem jogar. Pelo menos eu consegui demonstrar um pouquinho do baralho aqui pra vocês. Primeira partida do vídeo, bora pra próxima agora. Olá, meus queridos, um recadinho rápido aqui pra vocês. O Bugadinho agora tá sendo patrocinado. Confere lá depois. Vou deixar o link pra vocês na descrição do novo paladinho. patrocinador aqui do Bugadinho, que é o mypecards.com. Se você que tá procurando produtos de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, outros card games, tem Digimon, Dragon Ball, confere lá que você vai achar tantos produtos selados quanto cartas avulsas lá. Fora que também, o Bugadinho também está sendo patrocinado pelo Seelhack TCG, beleza? Se vocês quiserem comprar produtos, confere. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição lá da loja dele, que a loja dele também é lá no mypecards.com. Você pode adquirir vários produtos de Máscara do Crepúsculo ou outras coleções também, várias outras cartas avulsas. Confere, depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês. E o Bugadinho tá com um novo cupom de desconto, cara. Bugadinho. Você vai ter 5% de desconto se você comprar na loja do Seelhack TCG e você ainda vai ganhar 2% de cashback. Então não pede, confere lá Seelhack TCG, o link vai estar na descrição do vídeo, seu cheiroso. Confere lá depois. Fora que, além de você poder encontrar produtos lá, você pode também colocar a sua cartinha pra vender lá, meu querido. Olha só que maravilha. Se você tem algum card que você quer vender, você pode usar o MyPK Card pra você estar vendendo qualquer carta, seja de Star Wars, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, seja uma cartinha sua que tá lá parada. Você pode colocar lá pra vender pra outra pessoa tá comprando e você tá vendendo suas cartas lá também. Pode comprar lá que é muito seguro, beleza? Então compra aí, vou deixar aí na descrição pra vocês, mypcards.com, beleza? Confere lá depois, é muito seguro, pode confiar no Bugadinho e se você fizer compras acima de 100 reais, você pode usar o cupom do Bugadinho Bugado5, tudo maiúsculo, vou deixar aí pra vocês na tela e você vai ter desconto aí nas suas compras. Então não precisa se preocupar, pode colocar suas cartas lá pra vender, pode comprar os produtos lá que é muito confiável, beleza? Confiar lá depois, o link vai estar na descrição do vídeo, meus queridos, mypcards.com. Tamo junto, seus cheirosos! Vamos lá pra última parte do vídeo contra o Kamohashi0808. Engraçado, né? Como a dona Judite sempre ajuda o Bugadinho nas batalhas, né? Aham, pegamos batatinhas em que a dona Judite sempre bate neles. É incrível a sorte do Bugadinho. Enfim, então vamos lá pra última batalha do vídeo, ver se eu consigo demonstrar o Blastoise aqui pra vossas senhorias, né? Lembrando que caso vocês queiram ajudar o Bugadinho, também tem o link de afiliado da Amazon na descrição do vídeo pra vossas senhorias. Só você acessar o link, fazer qualquer compra que você já fosse fazer na Amazon, que você ajuda muito, mas muito o Bugadinho mesmo, tá bom? então vamos aqui vamos vamos ou se eu pudesse um Top Deck aqui e puxasse um... nossa, beleza. Bom, o que dizer sobre isso, né? Bom, vamos descartar primeiro aqui, pegar duas energias, aqui eu vou ligar aqui, por enquanto eu vou passar e vamos que vamos Very Poffing beleza, dois Confi aceito vai o Saka Saka Bane por que que o Bugadinho fala Saka Saka Bane? Tem muito tempo que a gente não vê Lost Box aqui, né, cara? Incrível Saka Saka Bane é porque ele puxa duas cartas e depois banha uma da mão por que o Saka Saka Bane NGA Jato engraçado, cara, realmente, eu não vou mentir pra vocês, cara, eu quase não vejo Lost Box, cara, praticamente sumiu Lors desapareceu, cara, Lost Box Ok, vai ecoar, vai usar o Saka Saka Bane de novo e vamos que vamos basicamente a gente tem que começar batendo primeiro, né, dependendo do que eu sacar aqui já dá pra gente começar a combar e fazer alguma coisinha Manaf, tá preocupado com Greninja, viu? Relaxa, relaxa, minha Kisera vai te quebrar um pouquinho só, mas você vai passar bem. Ligou ali no Conf, passou o turno aqui, hein? Boss, tá, vamos descartar então uma energia e um Boss, não vou precisar do Boss agora, eu vou primeiramente puxar o Blastoise pra gente primeiro evoluir o Blastoise, aí eu já vou ligar a energia aqui nele e aqui eu uso já uma Kisera que aí eu tiro as cartas da mão do oponente e pego umas pra mim, inclusive. Boninho, eu vou puxar um Greninja, tem cartas descartadas? Tem duas, né? eu vou então descartar aqui Compatilhamento e o Manaf pegar duas, não vou precisar de duas, então eu vou usar o Greninja pra descartar uma carta, puxar mais duas, tá. E aqui eu vou ter que começar a bater, né, então descartar aqui, já dá um tapinha na Conf, já derrotar a primeira Conf e aqui a gente puxa uma carta, que seja o que será, outro Greninja. O triste é que pra bater com o Blastoise tem que descartar energia, né, cara, então achei que com o Greninja a gente descartaria, acharia cartas boas, que a gente não achou. Se a gente não achar pelo menos uma energia, eu tô triste, um recipiente. Bom, vou fazer o saca-saca banho dele ali. Até agora eu não vi bater do principal nele ali, mas Lost Box ele joga mais pra frente, né, ele não começa jogando, ele tem que banhar as sete cartas dele primeiro, né. Bom, ele tem energia Dark, sabe que tem Rorymon no baralho? Possivelmente. Se ele tiver um Rorymon aí, ele já até liga energia inclusive, né, Save Line, se ele tiver Switch, ele não bate nesse turno, né. Ficar muito turno sem bater pro Lost Box é ruim. Tá, botou o Cramunhão. O Cramunhão vai bater aí 90? 80, nossa. Bateu nada, né. Deu dano nenhum. Iridan. Aceito. Aqui a gente pega um Poker. E eu vou pegar um Spint. Aqui que a gente desce. Aqui a gente descarta um Greninja. Puxa duas energias. Como eu vou descartar aqui com o bicho. Inclusive, deixa eu ver. Não. Como eu vou descartar aqui com o Greninja. Vamos puxar mais duas cartinhas. Tá, cartas boas. E aqui a gente vai bater novamente. com o Blastoise descartando uma energia. Primeiro que o Blastoise tá não obrigatório você descartar duas energias. Você descarta uma pra dar 140 e se você descartar duas você dá 280. O máximo que ele descarta é duas. Se ele descartasse mais, né, igual um Dengu da Vida ele daria mais dano, né. Mas infelizmente não é o caso aqui. Cara, eu queria muito deitar, puxar aquele Manaf ali só pra, né, bater de Greninja seria interessante. mas não dá pra botar um Boss e um bagulho, né. Ó, já tem Delice? Não, ainda não. Ele nem bate de Sablai. Por que ele botou o Sablai na frente? Tempo de Sinnoh. Ah, já vai banir e vai conseguir bater de Sablai. Bom, ele consegue deitar ali um Bidufe ou um Froak. Eu chuto que talvez ele deite o Bidufe. Isso. Pensei totalmente certo. E vai pingar dando um Froak. Mas sei lá, mano. Não, ele pingou nesse. Ah, ok. Aceitamos? Outro Bidufezinho aqui. Bom, vou botar um Bidufe aqui. Vou evoluir aqui o Palkia. Vou usar a Merida. Então, como eu falei, eu tenho que ter energia pra estar descartando, né. Então, tecnicamente, eu vou ter que pegar a recuperação. Vou descartar aqui um Palkia e um Froak. Vou pegar quatro energias. Assim, eu tenho mais opções também. deixa eu ver aqui se eu volto um Green Ninja e um Froak. Acho que eu vou voltar, mano. Vou voltar aqui um Green Ninja, um Froak, um Bidufe, na verdade. Outro Bidufe. Aqui também eu consigo, ó, descartar vocês. Mais duas. Um Bidufe. aqui eu trago outro Green Ninja, na verdade, ao invés de outro Bidufe. E aí, próximo turno, eu já consigo fazer o que eu quero. Eu tô tentando ver se eu derroto aquele Manaf, aquele bicho ali, mas eu não tenho boss, né. Eu precisava de um boss pra derrotar e bater de Green Ninja, que essa é a minha intenção é fazer uma safadagem ali. Então, vamos lá. Vamos bater de Blastoise aqui de novo e puxar. Eu vou tentar puxar boss no próximo turno, porque acontece. É... Se eu tirar o Manaf dele, eu consigo já deitar ele com boss e depois eu bato de Green Ninja GG. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero. porque eu consigo puxar com Green Ninja, né, o... As duas cards. Ele não tem que ser no baralho, então... Isso vai me ajudar bastante. Não tem colônia também? Se eu tivesse uma colônia, também daria pra brincar. Horimun. Roxane. Ok. Isso aí me quebra um pouco. Mibarel, top deck. Não. Opa, mas... Ultra bola. Já ajuda. Porque eu pego o Mibarel aqui e GG. que ele com certeza vai deitar o... o bicho ali, mas aí ele bater 220 e não derrota o Blastoise. Porque ele teria que dar o hit kill dele mesmo, né? Mas aí ele perde duas prêmicas que eu posso bater de pau, que é... Vamos ver, vamos ver. Eu imaginei que teria Horimun ali, porque... Ele... Eu vi uma energia dark, né? Ele banindo, se eu não me engano. Foi banindo, não foi? Foi. Duas energias dark. Ele vai ter então energia dark, já que ele baniu. Duas? Vai faltar uma, mano. Não sei quantas ele tem no baralho. Senão ele não vai deitar não, mano. Tá, ele deve ter na mão então. Tem. Então ele vai dar hit kill, porque... Pegador! Ah, ele quis deitar o pau, que é... Não é, mano? O bizarro que eu derroto ele até de Bidufe, mano. Não faz nem sentido. Caramba, velho. Ah. A gente aceita? A gente aceita. Eu vou pegar um Bidufe primeiro? Vou pegar um Bidufe primeiro. que eu posso ter mais recursos depois. Então, vem Bidufe. Como eu não tenho nada a mão, vamos puxar cinco cartinhas? Bora! Nossa, mãe. Que delícia. Cara, bolinho. Do do Bidu. Eu não vou fazer o que eu tô pensando ainda, não. Mas, vamos lá. Querida. Pauquia e outra bola. Não. Doce? Não. Pera aí. Tem outro Bidufe? Tem. Outra bola. Pensando em fazer uma loucura aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos bater aqui. O Blastoise de novo. E é isso. Já derrotamos aqui. Puxamos. Falta só derrotar mais um bicho dele, velho. Então, assim. No turno anterior, a gente meio que demonstrou o Green Ninja. Na primeira batalha. Agora, a gente demonstrou meio que o... O Blastoise. Mas, basicamente, o baralho é assim, mano. A gente consegue... Daria pra eu bater no banco, mas ele tinha uma... Tem uma nafe ali. E ele ficou mexendo a minha mão com o Roxane. Então, isso me quebrou um pouco. Assim, ele não me vence aqui, na minha opinião, mano. Qualquer bicho que eu bater ali e tal, eu consigo vencer ele tranquilamente. Mas é um deck divertido, mano. Você misturar um Blastoisezinho com o Green Ninja e o Palker. Você tem uma diversidade com o Palker pra você ligar as energias no Blastoise. E tem a... A equipamento também que você liga pra estar tendo as energias neles. Enfim. Pô, mas é que se ele botar aqui... Bibarel. Bibarel. Claro que ele tem um Bibarel ali. Claro. Tudo bem. A gente aceita, filho. Relaxa. Vai dar saca-saca-banho de novo. Pô, ele não vai embarar na minha mão. Eu acho. Se embarar na minha mão aí... É, mas eu tenho um Bibarel, né? Então... Pô, ele vai querer bater ali e derrotar o meu Biduf. Ou até o mesmo... Bibarel na frente ele não vai derrotar. Ele vai tirar um Froak e o Biduf do banco. Pra não ter o que eu fazer depois. Né? Pelo menos eu criei o que ele faria. Bom, o Stall tem uma substituição. Então... Se vocês sabem, se o cara tenta dar Stall em vocês... Vocês conseguem se livrar. Porque tem substituição no baralho. E tá só pingando dano ali no Greninja, né? Ok, mas não derrota. Última Prêmia. Tá com duas. Como eu falei aqui, pra ele... Ele já meio que se ferrou. Eu vou usar Irida. Porque aqui eu vou puxar um... Eu tenho o Doce Rara na mão? Não. O Doce Rara e um Blastoiser. Que na verdade a gente vai descartar você e você. Pra fazer o Greninja. Então aqui a gente vai bater de Greninja agora. Pra gente não ter que ficar descartando as cartas. Né? Então aqui a gente tá meio que tranquilo. Liga no Greninja. Barel. Só de sacanagem. Eu quero bater de Greninja. Então aqui a gente troca. Greninja pra frente. E a gente consegue... Bater 140 mesmo. Que a gente dá um dano menor. Mas a gente vem ser partida. Daria pra puxar mais alguma coisa aqui do baralho. Mas ele quitou. Mas vocês viram que o baralho ele... Você consegue tanto usar Greninja. Quanto usar o Blastoise. E o Palkia pra auxiliar o seu baralho. É você ligar as energias rápidos. Tem o EXP pra você... Se você perder o Pokémon da frente. Liga as energias no Blastoise e tal. Dá pra dar um daninho legal. É um dos Pokémons que tanca bastante o dano aí. Porque o Blastoise tem menos dano. O Greninja tem um HP mais alto. Ele bate em alguns Pokémons. Tipo um Fesandipity vezes 2. Então dá pra gente puxar prêmios. Dependendo da situação. Enfim. É um baralho bem divertido. O Bugadinho gostou bastante. Eu sei que minha voz quando tá rouca. Parece que eu tô sério. Mas na verdade eu não tô sério. Bugadinho. Na verdade é... Porque a minha voz parece demais. Não sei. Enfim. Enfim. Basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito ainda. Bala com o sininho aqui embaixo. Pra não tá perdendo nenhum conteúdo. Bota nos comentários. O que você achou dessa junção de iniciais. Greninja com Blastoise. Você gostou? Você não gostou? Bota nos comentários a sua opinião. Mas seja respeitoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Acompanhe os outros vídeos que o YouTube vai estar recomendando aqui embaixo pra vocês. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu e... Anão!